Deixa eu só anunciar, eu tô aqui no BH, no carro com o Michael Jackson, isso é uma honra para poucos, valeu, a gente fica com uma palhinha aí E aí And I am the one Who would dance on the flood and around People always told me They can't make what you Know you're a regular New York time And Mother always told me I pick up who love Really can't believe at you Because your love goes through Peel-de-chins, that's my love Parabéns, parabéns, tô aqui, tô aqui. Caralho, gostei muito, gostei muito. Valeu, valeu, valeu. Você é o Maicon, meu irmão. Meu amigo, meu amigo, parceiro. Valeu, valeu. Dá tchau, dá tchau pra galera. Falou, galera, valeu.